Abertura Abertura Estou, veio ao centro da terra Estou, veio ao centro da terra Hoje a lua não está errada Onde o som não vem ruína Mas é Deus que lá domina Hoje a lua não está errada Onde o som não vem ruína Mas é Deus que lá domina É Bochumar, a lua é Bochumar É Bochumar, a lua é Bochumar E desfila das que o mar A lua é Bochumar E desfila da que rico A lua é Bochumar E desfila bem que rico E amassa com o caminho Estou, veio ao centro da terra Estou, veio ao centro da terra Onde a lua não está errada Onde o som não ilumina Mas é Deus que lá domina Onde a lua não está errada Onde o som não ilumina Mas é Deus que lá domina É Bochumar, a lua é Bochumar É Bochumar, a lua é Bochumar E desfila das que o mar A lua é Bochumar E desfila do perigo A lua é Bochumar E desfila bem que rico E amassa com o caminho A lua é Bochumar